Olá, estou voltando hoje com uma receita fácil para você fazer em casa. É para quem tem quelóides. Estarei dando duas dicas agora. A primeira é com vinagre de maçã. Você vai pegar um algodão, vai untar, encharca bastante vinagre de maçã. É um excelente tratamento para quelóides. E vai deixar passar pelo menos duas horas. Bom, depois de secar o vinagre de maçã, você vai estar colocando a de projenta. Passa em cima, de preferência de manhã quando acordar e quando for deitar. Mas pelo menos uma hora antes de dormir. Não deixa ela passar na hora que for dormir não, porque sai um lençol, um travesseiro. Mas quando tiver dois ou três dias, você já vai ver o efeito já. A coceira já vai começar a desaparecer e a cicatriz também começa a diminuir. Então é melhor você passar de uma a duas horas antes de deitar, ok? Passando duas vezes ao dia. Dentro de seis a sete dias, você já não tem mais. Então você pode continuar passando. Se você quiser passar durante 30 dias, nós usamos sempre para qualquer coceira do corpo. De projenta é uma pomada milagrosa. Ela tem antibiótico e também tem vasilina. São dois tratamentos excelentes para quem tem quelóides. Então você vai colocar em cima, se que secar, o vinagre de maçã, ok? Eu vou escrever o nome na descrição abaixo do vídeo, tá bom? Duas vezes ao dia. De manhã e antes de deitar, uma hora, duas horas antes de deitar, ok? Fica com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL